Fala galera, tranquilo? Beleza? Miguel falando aqui. Galera, nesse vídeo de hoje a gente vai ver quem foi o ganhador. Qual foi o aluno do Método MW, que é o meu curso de montagem e manutenção de PCs, que ganhou o PC do desafio do PC Gamer de Gelo. Rolou um concurso cultural. Na semana passada, galera, eu tinha avisado vocês, pra quem tinha cadastrado o e-mail teve o direito, teve a oportunidade de fazer a votação, poderia ajudar a definir qual aluno iria ganhar esse PC. E aqui a gente tá hoje, galera. Nesse vídeo de hoje a gente vai ver quem foi o ganhador, quem vai levar agora no final de ano um presentinho de Natal aí, né? Misturado com o gelo até combina, né? O gelo com o Natal aí no final de ano, quem vai ganhar esse PC de gelo aqui que a gente montou. Rapidamente, lembrando das características, né? O PC Gamer de Gelo tem uma RX 470 de GPU, que a gente fez um BIOS Mode pra ela conseguir trabalhar melhor. Tem um i39100F de 9ª geração, a placa-mãe que ele tem uma BioStar H310, o chipset, 8 GB de memória RAM de 2400 MHz, ou 2666, acho que é 2666. São dois módulos de 4 GB. Fonte de 450W com C80 Plus Bronze da EVGA. O gabinete que a gente utilizou é um... Cadê? É o gabinete da marca Dark Flash, modelo DLM22. A gente fez essa modificação com estilização de gelo, né? Armazenamento HD de 1 TB. Demais informações, fãs, kit de fãs da Ryze Mode, RGB. Teclado de membrana com aspecto e design de mecânico, branco pra combinar, com RGB também, OX Game, teclado Prismatic TC205. E o mouse Sharkoon Sharkforce, branco com preto aqui também, tá? Então é o PC, junto com os dois periféricos, teclado e mouse. Então vamos lá, galera. Como é que funcionou aqui, só pra quem... Só pra explicar pra vocês aqui. A gente teve o concurso cultural, que alguns alunos do Método MW, a gente fez uma pré-seleção de alguns vídeos que a galera teve que fazer, deixando a sua opinião, falando o que achou do curso, o que agregou, se ajudou mesmo, se foi fácil de entender e etc. Então a gente teve aqui alguns participantes deste concurso, que são alunos do Método MW. E através desse link aqui, o pessoal podia fazer a votação através dos likes. Dá o likezinho ali, tal, tal, tal. Dá um like, o dois, o cinco, né? De um a cinco. E o aluno que foi mais votado, que teve uma porcentagem maior de cinco likes, cinco joinhas, foi o vencedor. E quem foi o cara aqui, galera, através das estatísticas, foi o segundo vídeo em ordem aqui, tá? Aqui eu tenho essa outra página que mostra pra gente a pontuação média. A gente tem essa primeira votação aqui, que é o primeiro vídeo. Aí tem a segunda votação, terceira e assim por diante. A segunda votação é que teve a maior pontuação média de 3,6, de cinco likes. Então aqui teve um segundo lugar, o penúltimo vídeo, com 3%, né? Três likes em média. E o terceiro lugar ficou pra quem? 2,7, eu acho que foi aqui, né? 2,7, vamos ver. Isso aí. Então é o terceiro vídeo. Isso, terceiro vídeo. Vamos ver aqui então. O terceiro lugar, galera, foi para... E esse rapaz aqui? O Alisson, é o terceiro vídeo aqui. E Alisson o quê, cara? Eu escutei melhor aqui. Ô, desculpa aí. Ô, Miguel, como assim, cara? É Atos, é Atos. Vamos ver aqui o canal dele também, ó, galera. Atos SS, yeah. Shker. Então salve, abração aí pro Atos. Não vou mentir, cara. Diferente teu nome, não tinha visto ainda. O Atos ficou na terceira posição, galera. Ficou no bronze, então. Ele ganhou uma extensão há dois anos do Método DMW. Então ele vai ter acesso ao curso por mais de dois anos, com as atualizações de conteúdo que a gente vai ter dentro desses tempos aí. Então ele vai ter acesso estendido pro Método DMW. Parabéns aí, Atos. Grande abraço. Vamos ver agora a segunda posição. O prata aqui. E o segundo colocado, ou a segunda colocada, na verdade, galera, foi a Marina. Parabéns pra Marina. E a segunda colocação ganhou um SSD, cara, de 240 GB. Parabéns, Marina. Parabéns, parabéns, parabéns. É o nome da minha avó. Parabéns. O que que tem a ver, né, cara? Enfim, o ganhador do PC Gamer de gelo, galera. Vamos ver. O segundo vídeo é esse aqui. Paulo é o nome dele. Olha a alegria do Paulo aí, cara. O Paulo ganhou o PC Gamer de gelo, galera. Parabéns pro Paulo. Eu tô com o número do Paulo aqui, eu quero ligar pra ele, galera. Isso que eu quero fazer agora com vocês aqui. Tava pensando em tirar uma onda com ele primeiro, cara. O que que vocês acham? Deixa eu pensar, cara, o que que eu podia fazer. Eu vou fazer um trote que uma vez eu fiz com meu avô na escola, tá? Crianças, não façam isso. Não façam isso. Naquela época eu era outra pessoa. Vamos ligar pra ele, eu vou fazer uma voz de colono assim, de véio. Vou pedir se ele não é o Paulo que vem de inchada pra capinar. Como ele é aluno do META-MW, eu tenho o cadastro, né, galera? Por isso que eu tenho o número. Não vamos dizer que é, né? Combinado. Como é que tem o número do Paulo aí, cara? Calma, rapaz. Vamos lá, cara. Tá dando até um nervoso em mim aqui, cara. Ligar pro Paulo. Tá chamando. Desligou o celular? Boa. Acabou a bateria do celular, cara. Não. Tá, galera. Agora vamos lá. Tava pensando, acho que vou fazer. Vou fazer uma voz meio assim, sabe? Assim, meio... Meu cara, né? Tô tranquilo aí, boa. Vou fazer uma voz meio de véio, assim, mas... Acho que eu não vou conseguir levar muito tempo desse tipo, assim, sabe? Acho que assim fica mais interessante, né? Cabe a pensar o que é que fala desse jeito, hein? Vamos lá ver, então, qual que é. Foi. Alô, alô? Alô? Oi, boa noite. Ô, mãe, ô, mãe. Pega. Ô, o leite ali tá fervendo ali. Pega e desliga, senão vai sujar tudo o fogão. Oi, boa noite. Opa. Eu gostaria de falar com o Paulo. Fala com o Paulo. Paulo. É tu que tá falando, Paulo? Não. Ô, cara, eu fui hoje na... Fui na pecuária hoje pra ver inchada. O pessoal me deu esse número aí do cara que faz inchada. Eu queria ver umas inchadas pra comprar, porque eu preciso capilar na roça lá. Eu queria ver os preços aí, o prazo de entrega. Falaram que o ferro tem falta. Fala com o nome. Não. Não conhece o Paulo que vende inchada? Não. Pô, cara. E tu conhece o Miguel do canal Amidão Informática? Eu conheço. Ah, é? É. Mas então tu é o Paulo, então? Eu sou... Ah, tu falou que não era? Ah, não sei, mas sabe. E aí, Paulo, tranquilo? Tá falando é o Miguel. Tranquilo. Fala. Cara, só pra te avisar aí. Tu fez o concurso, né? Cultural do Método MW. Sim. Pois é, cara. Tu foi o ganhador do PC. Serião? Serião. Caraca. E aí, cara? Serião mesmo? Serião mesmo. Nossa. Tô ligando pra ti pra pegar o endereço pra mandar. Nossa. Que felicidade, hein? Tu não faz ideia. Show de bola, cara. Vi teu vídeo de lá, achei bem bacana. Dei uma imitadinha, não fala a galera. Ah, é. Valeu. É isso aí, cara. É louco. Tu ganhou o PC. A galera votou mais em ti lá, curtiu mais teu vídeo. Que legal. É isso aí. Qual é o teu PC agora, Paulo? O meu PC agora é um SX-Save 300 com a GTX 750. É, o Vitor tem um canal também, né? Tenho. Faz umas gameplay, né? É. Legal, cara. Ah, FX-6300 com GTX 750, né? É, roda bem, gente. Sim. Ah, mas vai dar um up já? Ah, vai dar um up já demais. Aham. Show. Tem isso aí, Paulo. E me diz uma coisa. E tu não... Oi? E o número de alguém que vem de inchada, tu não conhece? Não tem ninguém, não? Tava precisando de umas inchadas? Então é isso aí, cara. Eu tinha ligado antes, né? É, eu liguei antes. Eu liguei com a ligação. É, acabou a bateria do celular bem na hora, cara. Eu tô gravando tudo isso aí, tá? Essa brincadeira aí. Tá. Vou postar no canal pra galera ver. Tranquilo. Show? Tá lá, velho. Tá lá. Então tá, Paulo. Valeu. Viu? Valeu. Eu posso te mandar mensagem no WhatsApp aqui pra gente combinar pra mim pegar teu endereço? Pode, pode. Então tá. É isso aí, então. Boa noite, Paulo. Valeu. Obrigado pela participação aí. E parabéns aí, cara. Um abração. Obrigado. Valeu. Tchau. Tchau. Tá aí, ô, Paulo, velho. Mais uma, nienicha. Mais uma, nienicha. Tu vê, né? O cara é... Acho que o cara é um birutinha no celular, né? Não, não. Que não é Paulo, não. Ah, não. Ganhou o PC. Tu que é o Paulo? É eu mesmo. Então é isso aí, galera. O vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham curtido aí a divulgação do ganhador do PC Gamer. Se gostou, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, se juntar com a comunidade na webformática. Galera, eu quero aproveitar e também agradecer aí os 800 mil inscritos que a gente bateu agora no canal no final do ano, que é uma galera enorme, cara. Eu já tinha agradecido na live essa semana. E mesmo assim, é muita gente, muita, muita galera que apertou um inscreva-se ali, que curtiu o conteúdo, sei lá, pelo mínimo que seja, né? Mas se inscreveu. Muito obrigado de coração, galera, pra todo mundo aí que tá curtindo o canal. Tem algumas coisas pra dizer pra vocês sobre o canal, tá? E futuro aí, o que a gente pode esperar mais? O que os conteúdos aqui do canal, eles vão tomar rumo? Eu tô trabalhando pra aumentar a equipe aqui e isso vai tirar um pouco de afazeres de mim pra gente conseguir trazer até mais conteúdos em si, tá? Tô bolando um espaço novo. Quero mostrar pra vocês isso, fazer um especial de 800 mil inscritos mesmo e mostrando todo esse espaço novo que a gente vai ter agora. Eu vou sair daqui, esse quarto tá muito pequeno, cara. Eu tava meio, já tava até pirando aqui com esse espaço pequeno aí com muita coisa acumulada, acumulada. Alterou muito minha rotina. Eu senti que eu andei um pouco pra trás em quesitos de qualidade também. E eu vejo isso também em comentários de vocês e tudo que eu não quero é algo desse tipo, né? A gente tem que ir pra frente e melhorar sempre. E eu tô mexendo aqui, movendo os palitos pra justamente fazer isso e a gente conseguir aumentar a qualidade, aumentar a frequência e atender vocês cada vez melhor. Então é isso aí, galera. Muito obrigado pela força, pela presença mais uma vez, por terem assistido mais um vídeo. Grande abraço, até o próximo vídeo. Muito obrigado e parabéns aos ganhadores. E valeu! Tchau, tchau!